Olá, nessa aula prática, implementaremos a comunicação UART do Mi Controlador Target utilizado na disciplina com um computador. O objetivo principal dessa aula é integrar uma biblioteca para o recebimento e envio de dados via protocolo UART com o código do projeto de vocês. Essa comunicação UART será utilizada para o envio e recebimento de dados do Mi Controlador Target com um computador. Essa biblioteca eu vou disponibilizar para vocês nessa aula, vocês farão somente a integração dela com o código de vocês. O outro objetivo é que vocês se familiarizem com as interrupções geradas pela chegada de dados via protocolo UART. Então vocês vão programar o sistema embarcado de vocês de tal forma, quando chegar um dado do computador para ser embarcado via protocolo UART, será gerada uma interrupção e vocês tratarão a chegada desse dado e será implementado em aulas seguintes. O outro objetivo é o aprimoramento dos conhecimentos requeridos para a configuração do Mi Controlador através da manipulação de registradores e também pelo uso de bibliotecas. Então, como eu falei na aula passada, o nosso kit implementa o OpenSDA, que permite a comunicação UART via com o virtual através da porta USB do kit. E como eu falei para vocês na aula passada, o RX e TX do Mi Controlador Target está conectado ao Mi Controlador do OpenSDA através dos pinos PTA1 e PTA2. Isso vocês podem verificar naquela planilha que define os pinos do nosso kit, que também está disponível no site da disciplina. Então, eu estou fornecendo para vocês no site da disciplina dois arquivos, o arquivo UART.C e UART.H. Esses arquivos descrevem e implementam as seguintes funções. UART e INIT. Essa função faz a configuração da UART 0 do kit, que é justamente a porta UART, que está ligado ao outro Mi Controlador que implementa o OpenSDA, que estão através do pino PTA1 e PTA2, como descrito anteriormente. Essa função UART NIT, ela utiliza a função DBG Console INIT, que é uma função da Kinect SDK. Então, nós não faremos nessa aula a configuração da porta UART através dos registradores. Nós utilizaremos uma biblioteca da KS DK, especialmente a função de inicialização de configuração da UART 0, que é a DBG Console INIT. Esse arquivo UART.C, ele também possui a função ENABLE IARQ, que é uma função para habilitação da interrupção de recebimento de dados através da UART. Como eu falei no começo da aula, o sistema será configurado de tal forma que, quando chegar um dado pela UART do Mi Controlador, será gerada uma interrupção. Então, para isso, além de inicializar a UART através da função UART INIT, será necessário habilitar a interrupção da UART para a chegada de dados através de uma chamada à função UART 0 ENABLE IARQ. E tem uma terceira função nesse arquivo, que é a UART 0 IRQ Handler, que é a rotina de tratamento de interrupção da UART. Essa função, vocês não farão uma chamada para ela no código de vocês, ela será chamada automaticamente, que é a rotina de interrupção, quando chegar um novo byte pela UART 0. Isso, desde que vocês, anteriormente, tenham, além de inicializar a UART, terem habilitado a interrupção para chegar de dados da UART, fazendo a chamada dessa função. Então, vocês já percebem aqui que, com a biblioteca que contou para vocês, vocês precisaram fazer três coisas. Primeiro, fazer uma chamada à função UART INIT, para configurar a UART. Depois, terão que fazer uma chamada à função UART 0 ENABLE IARQ, para habilitar a interrupção, e terão que implementar um código dentro da UART 0 IRQ Handler, que é a rotina de tratamento de interrupção. Nesse slide, é apresentada a função UART 0 INIT. Essa função foi feita, esse arquivo, na verdade, foi implementado pelo professor Dennis, anteriormente, e foi alterado por mim, agora fiz algumas modificações. Na função UART NIT, inicialmente, é feita a configuração dos multiplexadores das portas A1 e A2, para configurar esses pinos, para operarem como RX e TX. E, se vocês abrirem lá o arquivo, o arquivo que traz a configuração dos pinos, vocês vão ver que a porta A1 e A2 pode ser configurada como RX e TX, respectivamente, através da alternativa 2 do pino. Então, ambos os pinos foram configurados na alternativa 2, então, eles foram configurados como RX e TX. Nessa linha aqui, é feita a manipulação do registrador SIMsoft 2, que vocês já utilizaram, por exemplo, a configuração do módulo TPM. E esse registrador, ele faz a liberação do clock para o módulo UART 0, a configuração da fonte clock para UART 0. Por fim, é chamada a função DBG console init, que é uma função da Kinex SDK, da KSDK. E essa função recebe como parâmetros de entrada qual instância da UART será utilizada, no caso, é a UART 0, que está definida aqui em cima nesse define. E também define o Bound Rate de comunicação, que foi definido no define aqui em cima, como 115.200. Isso é importante que vocês saibam que a comunicação aqui está configurada para 115.200, porque quando vocês forem fazer a programação no computador através de um terminal para se comunicar do computador com o sistema embarcado, vocês precisarão configurar o computador a com o virtual do computador com esse mesmo Bound Rate, 115.200. Nesse slide, é apresentada a função UART 0, enable RQ. Essa função simplesmente habilita a interrupção para a UART no módulo de tratamento de interrupções, que é o módulo NVIC do nosso miccontrolador, que eu falei para vocês em aulas anteriores. Então, a interrupção tem que ser habilitada no módulo NVIC, a comunicação para a UART 0, porque, como eu falei anteriormente, a gente vai programar de tal forma que seja gerada uma interrupção quando chegar um byte na UART do sistema do miccontrolador. E, além da liberação da interrupção no módulo NVIC, deve ser habilitada a interrupção na própria UART 0. Isso é feito através do instrador UART 0 C2. Colocando esse parâmetro aqui, ele vai liberar a interrupção para ser gerada quando o novo byte chegar na UART 0. Por fim, é apresentada a implementação da função UART RQ Hunter, que é a rotina de tratamento e interrupção, que será chamada sempre que chegar um byte pela UART, que chegar um byte do computador para o miccontrolador. E, nessa implementação, eu simplesmente fiz a leitura do byte que foi recebido pela UART e escrevi ele novamente. Então, eu implementei um eco. Se você chegar no terminal no computador lá e escrever uma letra, você vai conseguir ver a letra no terminal, justamente porque o miccontrolador está escrevendo a mesma letra que ele leu. Se você apagar aqui e comentar esse código aqui e recompilar o código, vocês vão ver que se você escrever uma coisa no terminal, você não vai ver aquilo escrito no terminal, lá no punch, por exemplo. Porque o que você escreve lá é enviado, mas o que aparece na sua tela do terminal no computador é o que é recebido dos termos barcados. Isso é muito importante lembrar vocês. Por enquanto, vocês vão manter esse código da forma que está e, na aula seguinte, vocês vão trabalhar nessa função aqui no tratamento de interrupção da chegada de dados pela UART para implementar o protocolo de comunicação que vocês farão entre o computador e o sistema embarcado para configurar os parâmetros do controlador de temperatura. Isso a gente vai ver na aula seguinte. Uma curiosidade, se vocês abrirem o arquivo startup MKL25Z4, que está no projeto de vocês, vocês vão ver o nome das rotinas de interrupção padrão no microcontrolador. E a UART0 IRQ Hunter, que é a que a gente está implementando, tem esse nome aqui padrão. Esse nome pode ser modificado, como a gente fez lá para o timer LPT-MR0, que a gente utilizou ele, mas não utilizamos o nome padrão dele. A gente deu um outro nome para a função. Vocês podem voltar na aula e ver como é que a gente fez isso, utilizando uma biblioteca da ROL também para renomear. Mas como aqui eu ativei a interrupção sem utilizar a biblioteca da ROL, por padrão, a rotina de tratamento de interrupção da UART0 possui esse nome, e foi esse nome que a gente manteve, como foi mostrado no slide anterior. Para utilizar as funções disponibilizadas nos arquivos UART-C e UART-H, é necessário adicionar outros arquivos, o fcl-debug-console.c, o print-scam.c e o print-scam.h. Todos esses três arquivos, mais o arquivo UART-C e UART-H, está disponível para download na página disciplina. Esses três arquivos fornecem as seguintes funções. Debug-put-char, que eu utilizei lá na rotina de tratamento de interrupção, que ela envia um carácter pela UART. Debug-get-char, que ela faz a leitura de um carácter pela UART e retorna esse carácter. O interessante é que tanto na put-char quanto na get-char, o carácter enviado ou recebido é representado por um inteiro. Eu não sei por que fizeram isso na implementação, porque um carácter poderia ser representado por um assigned-char, ao invés de um int. De fato, nesse int aqui, somente os 8 bits, dos 32 bits, os 8 bits menos significativos, possuem informação. Os outros bits, que compõem os 32 bits do inteiro, não têm informação nenhuma. Então, esse retorno poderia ser um char, e esse parâmetro aqui também poderia ser um char. Mas, por algum motivo, na implementação desses arquivos, a Freescale preferiu enviar um int aí e eu realmente não consegui entender porque eles fizeram isso. Ah, uma curiosidade, aqui na função put-char, que foi a primeira que eu falei, ela retorna também um inteiro, que é o próprio carácter que você envia. Geralmente, isso não tem muita utilidade. Então, você pode chamar a put-char e ignorar o retorno dela, que foi o que eu fiz lá na rotina de tratamento de interrupção. Então, além das funções para o envio e recebimento de um byte, existe a função debugPrintF, que ela recebe como parâmetro de entrada um texto formatado, igual a gente usa PrintF no computador, né? Onde a gente tem aquele texto que a gente pode usar %d, %c, e colocar uma variável aqui, ou mais variáveis, para enviar o valor dessa variável para ser escrita. Então, ela converte uma variável formatada em texto e envia vários caracteres, vários bytes, pela UART. De forma análoga, tem implementação da scanf, debugScanf, que é a similar função scanf que a gente usa em C normal, que faz a leitura de textos formatados formatados também pela UART. No exercício dessa semana, vocês devem integrar os arquivos enviados para vocês para a configuração e manipulação da UART. Para isso, vocês devem criar um novo projeto a partir do projeto base, que está na Branch Master, lá do Bitbucket, e incluir nele os arquivos fornecidos. Vocês devem fazer as chamadas para as funções de configuração e inicialização da UART, conforme explicado nessa aula. Também conforme explicado, vocês devem configurar esse código para gerar uma interrupção na chegada de um byte na porta UART. Nessa interrupção, o byte recebido deve ser lido e escrito novamente na UART. É a função ECO. Todas as regras do padrão de codificação passadas na disciplina devem ser seguidas. O código deve ser entregue sem nenhum erro de compilação e com a UART ECO funcionar adequadamente. Então, é um teste muito simples. E vocês poderão testar o código de vocês através da conexão com o computador remoto do laboratório que está ligado ao kit, utilizando o aplicativo PUT, que está lá instalado na máquina, já que vocês podem usar como terminal serial. para fazer o envio do caractere e o recebimento, ou seja, para fazer o debugging desse código. Conforme combinado, a data de entrega é domingo da próxima semana, ou seja, de dia 16 do 5 até o fim do dia. Os códigos devem ser colocados no repositório privado de vocês no BitBucket, na brand semana 8. Conforme falado, essa brand semana 8 deve ser criada a partir da Brand Master, projeto padrão. padrão. E, como sempre, vocês não devem alterar os códigos solicitados após a data de entrega. Então, é isso, pessoal. O trabalho prático nessa semana é bem tranquilo para vocês. Então, é uma oportunidade para vocês colocar a disciplina em dia, colocar as demais disciplinas em dia também. e também eu estarei enviando em breve para vocês o feedback das atividades anteriores e vocês poderão já ir trabalhando nisso também. Perfeito? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom trabalho! Tchau!